Olá pessoal, estou aqui eu com o meu camera simulator, estou com a voz muito ruim ainda, estou gravando hoje para vocês, logo agora depois da aula, para mostrar sobre esse fabuloso camera simulator que eu postei para vocês ali, como é que a gente trabalha com ele. Bom, primeiro vocês vão entrar, assim que entrar ele vai estar marcado aqui prioridade de velocidade, vai estar de solarado aqui, sol predominante, então nós vamos marcar aqui a primeira coisa aqui no modo manual, nós temos aqui o fotômetro, nós temos aqui a distância do sujeito, aqui o comprimento focal da lente, que vem desmarcado de pé, aqui o ISO, aqui abertura do diafragma, aqui o obturador que a gente está usando, e aqui o fotômetro que nós vamos lidar com ele. Então a primeira coisa é zerar o fotômetro, durante o dia eu estou com o ISO 100, minha velocidade 125, vou botar lá a velocidade de mão 125, e o fotômetro zerou a 8. Nessas condições de sol predominante, distância 2.3 metros e 44 milímetros, se eu bater a foto, ela vai sair dessa forma. Pronto, ficou uma foto legal com o fundo desfocado. Voltando. Se eu quiser focar esse fundo, eu teria que fechar bem o diafragma, vou fechar para o diafragma 20. Logicamente a velocidade de mão eu não poderia de jeito nenhum diminuir, senão eu iria tremer. O que eu faço? Eu aumento o ISO. Zerou o fotômetro aqui, quase que zerou. Vou botar aqui, 20, 1.600, vou botar ISO 800, 80 segundos não dá, 100, o catavento ali, abertura, 16, se eu bater a foto, o que vai acontecer, vamos lá, o fundo já está focado, diferente do outro, correto? Bom, voltando de novo, agora eu quero mais fechado ainda, logicamente a velocidade vai ter que diminuir, 1 sobre 60, se o ISO for menor ainda, vou botar ISO 400 aqui, só para diminuir a velocidade, olha, zerou o fotômetro, vou bater a foto. Focado, a menina está um pouco tremido, até que o fundo ficou legal, a menina saiu um pouco tremida aqui, diminui mais a velocidade ainda, 1 sobre 13, aqui eu vou diminuir o ISO, 12, 22, vou deixar aqui para não ficar problema, distância aqui, está aqui, pronto, fiz essa brincadeira aqui, se eu bater essa foto vai acontecer o que? Está tudo movimentando, e a câmera na sua mão, você vê que ela está indo para cima e para baixo, vou bater, não, tremeu tudo, ficou horrível, voltou, agora eu vou botar o tripé, vou bater a foto, tchan, a mágica do fundo que não está tremido, máquina sobre o tripé, não ficou boa porque a menininha está tremida, correto? voltando, e aqui nós temos também vários tipos de iluminação, por exemplo, a luz interna de tungstênio de casa, correto? simulando o ISO logicamente, como a luz é fraca, o ISO, vou usar ISO 800, vamos botar a abertura de aqui, 5.6, 1 sobre 13 de segundo, na mão não dá, tripé, na mão tem que ser no mínimo 100, 125, fotômetro está lá embaixo, 5.6, podemos abrir o diafragma, 2.8, vamos aumentar o ISO, porque ainda não deu, agora foi demais, 1.600, 3.200, aqui, deu isso aqui, na mão dá, vai paralisar, tranquilo, iluminação agora é escura, por isso que o ISO foi lá para cima, vamos lá, mais ou menos, não ficou bom, reparem como é que a foto aqui não está legal, olha, está cheio de pontinho, cheio de coisinha, e isso aqui é o ruído do ISO alto, correto? vamos voltar de novo, e assim por diante, aqui a distância focal, olha, 18mm, diafragma vamos lá, o diafragma é todo aberto, 1 sobre 125, vamos lá, vamos botar o sol aqui brilhante, sol arado, sol predominante, ISO lá embaixo, 2.8, vamos ter que aumentar a velocidade, 0 fotômetro, bom, eu estou com 2.8 aqui, é para desfocar o fundo, não espera, vamos ver, não desfocou muito o fundo, não, agora nós estamos falando da distância focal da lente, correto? voltando, agora vamos ver a distância focal da lente, vamos bater a foto, ao fundo desfocado, e aí completa o nosso, as minhas instruções que eu gostaria de dar aqui, do camera simulator, então vocês vão brincando aí com isso, eu acho que deu para entender como é que ele funciona, você pode mexer no dia, sol, até a luz de vela aqui tem, aumentando isso, diminuindo isso, abrindo o diafragma, mexendo em toda a câmera aqui, com velocidade lenta, pode usar tripé, tirar tripé, e aí vocês podem se divertir aí, e entender melhor como é que todo esse sistema trabalha, obrigado por assistir esse vídeo, um abraço a todos os alunos, e até uma próxima oportunidade.